E aí pessoal, tudo bem? Fiquei sabendo agora dessa ferramenta nova do Instagram, IDTV, e a galera tá colando geral aqui, criando canal, e eu não sei, não entendo nada como é que funciona, tô aqui perdidão, mas tô aqui pra tentar descobrir e ver qual é. Não sei se eu fico com o canal aqui, não sei se eu mantenho o canal, se eu não mantenho. Tô pensando em criar aqui no Instagram o Valentim para Maiores, só para maior de 18 anos, e valeu cara, obrigado. O Valentim para Maiores, o Valentim que vocês não veem lá no YouTube, eu tô pensando em criar aqui no Instagram, que só a galera que me conhece mesmo, que conhece mais esse Valentim, e vai ficar conhecendo aqui, nesse canal. Se eu criar, se eu realmente resolver manter, vai ser diferente lá no YouTube. E aí, o que vocês acham? Cria ou não cria o Valentim para Maiores aqui no IDTV? Deixa aí, não sei se dá pra comentar, deve dar pra comentar também. Comenta aí, e vamos aprendendo sobre a ferramenta agora, vamos ver qual é. E é isso aí galera, tamo junto. Valeu.